MC Rucinco, Dr. Net no beat, e essa é diferenciada Vai pra todas as comunidades de São Paulo, tá ligado? Acredita que você pode chegar, você é do tamanho do seu sonho Então pega, vai, é desse jeito Quero uma nave pra me acelerar, tá bom demais uma casa no Guarujá Realizar o sonho da minha coroa, dá tudo para ela, uma vida de patroa Quero uma nave pra me acelerar, tá bom demais uma casa no Guarujá Realizar o sonho da minha coroa, dá tudo para ela, uma vida de patroa O foco é fazer tudo acontecer, joguei no jogo das notas Sempre quero vencer, hoje acordei bem cedo, me olhei no espelho Saudades pra quem se foi, um brinde aos verdadeiros nessa vida Dá a louca, dê valor pra sua coroa, ela é tudo pra ti Não quer te ver à toa nessa vida Dá a louca, dê valor pra sua coroa, ela é tudo pra ti Não quer te ver à toa, só aquele lá de cima sabe o que eu já passei Em fase difícil, não desanimei, sempre acreditei No tempo do rei, tudo tinha sentido, me superei Olha, não deixei de lado, ganhei o meu espaço Agora tô no auge, vários milionários Vários milionários Quero uma nave pra mim acelerar Tá bom demais uma casa no Guarujá Realizar o sonho da minha coroa, dá tudo para ela, uma vida de patroa Quero uma nave pra mim acelerar Tá bom demais uma casa no Guarujá Realizar o sonho da minha coroa, dá tudo para ela, uma vida de patroa O foco é fazer tudo acontecer, joguei no jogo das notas Sempre quero vencer, hoje acordei bem cedo Me olhei no espelho, saudades pra quem se foi Um brinde aos verdadeiros nessa vida Louca, dê valor pra sua coroa, ela é tudo pra ti Não quer te ver à toa, nessa vida Louca, dê valor pra sua coroa, ela é tudo pra ti Não quer te ver à toa, só aquele lá de cima sabe o que eu já passei Em fase difícil, não desanimei Sempre acreditei no tempo do rei Tudo tinha sentido, me superei Olha, não deixei de lado, ganhei o meu espaço Agora tô no auge, vários milionários Vários milionários Quero uma nave pra mim acelerar Tá bom demais uma casa no Guarujá Realizar o sonho da minha coroa, dá tudo para ela, uma vida de patroa Quero uma nave pra mim acelerar Tá bom demais uma casa no Guarujá Realizar o sonho da minha coroa, dá tudo para ela, uma vida de patroa Vida de patroa